Agora que tá junto, né? Um... Começou! Imperial vs Heroic! Que beleza! Imperial vem de Fer, Felipe 1, Fênix, Voltale e eles falem! Brasil! Vambora! Ih, e a Heroic! E a Heroic que vem com a rapaziada que você já conhece! Hum, aqui é azedor, aqui é azedor! A Heroic que se separa e no pistol o cara vai com a bomba pra B e volta pra A! É uma tática que nem Candy eu imaginava! Tá aí, né? Caraca, velho! Mano, isso aqui vai ser drama, velho! Se prepara, velho! Na dúvida, joga pra qualquer lugar! Hum... Nossa! Voltalha! Nossa! Dupla HS, velho! 1x0 Heroic! Fala, galera! Tem muita novidade aí pra vocês! Então é o seguinte, CSGO.net me chamou pra mostrar um novo site, novas skins e muito bônus pra vocês! Corre agora mesmo no primeiro link na descrição, rapaziada! Chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você! E aqui, rapaziada, pra te ajudar a profitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus! Isso mesmo! 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário! Então, não se esqueça, entra aqui no primeiro link da descrição! E além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO! Então, tamo junto, galera! Fortalece aí e bora pro vídeo! Fica entrando o ar, aproveitando que não tem o vini da areia, eles têm um sonho! E parece que é isso que eles estão vindo! Beleza! Beleza! Olha aí, tranquilizou, porra! Tranquilizou! Já foi o Maceps? Hum, Felipe! 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 Perdei do ar, mas eu acho que é, gente! Olha aí, tá aí! Três heróis que o Imperial, vambora! Vambora! É? Porra! Felipe já guardou o dele! Cara, botaram uma W, né? Na mão do homem, velho! E o Fallen tá de USP, ó! Mano, o Fallen é muito bonzinho, velho! Ele é muito bonzinho! O Fallen tá parado na base! Ah, ele travou! Nossa! Olha aí, ó! Olha aí, todo o drama! Todo o drama, velho! Jogando com o ferro lagado, jogando sem o vinola... Nossa, o professor foi preso! Olha o Fênix ali! Fênix, cara! Olha! Olha o Felipe! Olha o Felipe! É você ou tu? É você? Beleza! Beleza, Felipe! Beleza! Vamos com quatro! Daqui a pouco o professor volta, não é, Abucão? Pra decidir uma vaga pra IEM Valência! Hum, beleza! Eita! Boa, pô, cão! Não dá pra jogar de boa, pô, cão! Eu acho que... Com todo o respeito aí à Heroic, né? O que o time fala, tentando até fazer um suporte... Eu acho que, velho... Tu ia sair positivo dessa partida! Cade da Cranha! Os caras tão inventando os nomes já, né? Tá aí, né, velho? Heroic 3, Imperial 3, pra quem tá chegando agora, jogo duro! Qualificatório aí pra IEM... Ele só quer um frag, né, velho? Ele só quer um frag! Não pegou, não pegou! Quem pegou, velho? Pegou! Crispy! Aqui, aqui, acabou! Pô, 4 de TR já, Abucão! Tá na rada, tá na... Esse round vai ser nosso ainda! É só ele parar de ficar fazendo essas duas! Se o Felipe ficar aí paradinho, ele mata dois, velho! Tá! Be clear, be clear, Heroic! Pode entrar, be clear! Nossa, velho! Clutch ou kick! Aqui é clutch ou kick! Nossa! Caramba, e o Felipe aí, ó! Faquinha! M4! Caramba! Tá aí! Tá pra jogo! Opa! Ele vai! Ele foi! Ele foi! Flash, aleluia! Ah! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Né? Olha! Eita! Aqui tem que ganhar, viu? É, então! Olha aí! Aqui acabou! Opa! 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 Olha! Opa! 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 A Vaer! Ida! Opa! é o que deu oi Felipe ele tá dando uns pique ele tá ele tá velho tenho nada a ver ali nos time velho ó lá pediu flash e oi 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 olha ele olha ele velho vem buscando a liderança de freg vem vem olá agora a liderança dele no momento aí ó o que mais matou velho não sei porque tá pagando salário para rapaziada né velho porra ele podia jogar sem cá velho sem cá para ver o melhor completo do brasil e já já ele pede para o ferro rodar velho já já ele fala me deixa sozinho aqui roda bife e e oi 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 e aí e o que parece prensaер 4x4 e quase plantada E vai, né? Não é guarda, não. É imperial, vai. Falem, falem. E aí? Beleza. Aqui é 16.5, velho. Nesse momento aqui, o Felipe já tá mandando mensagem. Hum, lá foi o Fer. Falem. Olha o Felipe. MVP do primeiro tempo, hein? MVP do primeiro tempo. 14 barra 8, velho. 14 barra 8, velho. Olha lá. Olha o Felipe. Olha lá. Olha o Felipe, cara. Que porra é essa, cara? Que isso? O César é bonito por isso, Apocão. É o que a gente tava falando, velho. Ele deve ter mandado pros caras. Segura saber aí agora, hein, galera? Ah, tá clear. Exatamente. Não vai entregar aí, hein? Olha lá. Ei, voltão. Ei, voltão. Beleza. Olha os caras tão procurando o Felipe, velho. Felipe! Beleza! Beleza! Mano, vai ter que fazer, velho. Ó, que isso, velho. Lagado, hein? Lagado. O C ou bom de tiro, né? Olha aí. Olha como ele vai. Diferente, né? Normalmente o pessoal escolhe outras regiões, né? Ó, aqui acabou. Aqui acabou. Que beleza. Ah, a Fúria também é Flórida, né? A Fúria também. A Fúria também. Olha aí o voltão. Qualidade. Estão perguntando se é herói que júnior apocão. Não, se for mais uma rodada só e terminar aqui e já começar, com certeza vai dar pra ver. Eu vou pegar o finalzinho também. Olha o Felipe, abrindo o Bob. Que isso? É 21 e 30. É 21 e 30. Ainda nem começou. Hum, foi demais. Mas ele fez a dele, né? Olha. Que isso? A sua flecha zona. Se tivesse mira, tinha humilhado. Tem que tomar cuidado aí. Ó, com o Iza. Já foi o Iza. Hum, beleza. É 16x5 do apocão, velho. Você postou 16x5? Não, eu falei que ia ser pinto. É verdade, né? É verdade. Quando estava 3x3, você falou que ia ser 16x5, né? Nossa. E ainda cravou fundo, né? Mouse 2. Fênix? Nossa! Mas nem queima ele lá, pô, cão. Olha ele ainda pra 20x9, velho. 20x9. É o que mais matou desse parado. Olha. Ah, ele deve ter dado uma treinada hoje, né? Uma aquecida, né? Eu não sei, mas estão falando aqui que ele pediu pro Fallen jogar com o Nick dele. Ele tá jogando com o Nick do Fallen, velho. É, pode ser, velho. Tá surgindo aí essa teoria da conspiração aí, né? Pior que se a gente olhar o ping do Fallen, dá pra ver que é o Fallen mesmo que tá de Los Angeles, que o ping dele tá mais alto, velho. Nossa. A teoria cai por terra, velho. Nossa. Aí, aí acabou. É Felipe mesmo, velho. Talvez o Boltz? É, aí você. 14x5 aqui. Só que se internalizar. Tem umas bugadas dentro disso daí, velho. Aí seguraram no match point. São, né? Era só pra trollar o 16x5 do Aquatron, hein? É, eles devem ter falado. Caramba, velho. Deixaram a bomba na base, olha lá. Já virou palhaçada. Calma. Mano, olha onde tá, ó. Ai, agora... Bom, vamos ver. Hoje tem clutch do Lincoln lá, ó, velho. Se deixarem o Lincoln sonhar, tem, velho. Ele vai tentar. Uma coisa eu tenho certeza. Ele não vai guardar. Se ele guardar, ele tá de brincadeira, né? Vamos na tela dele. Vou na tela dele. O que é isso? Pior que um cara avançou. Caverna e ainda tem dois A, né, velho? Nunca vai imaginar esse cara aí. Valeu, valeu. Caiu o Felipe. Olha a smoke. A smoke não ficou muito boa, né? Acabou. É só o Crispy e o Orstrich, né? Olha aí, já foi. Tá na mão dele. Orstrich. Cara, joguinho suave, né? Pra Imperial, velho. Pô, garantir esse próximo aí e amanhã tem Vini, velho. É. O Feira, ele vai jogar lagado mesmo. Mano, vai ser difícil pra Imperial, hein, velho. O rapaziada gosta de operar, hein, velho. É, mas os caras gostam de dar uma coitada, velho. É, mas os caras gostam de dar uma coitada, velho.